Vocês lembram do caso da menina de 11 anos que havia sido violada sexualmente? Na época do corrido, houve um estardalhaço na internet. E sabendo que esse tipo de história, em regra, nunca é contada como de fato foi, o roteirista deste vídeo resolveu não manifestar sua opinião sobre o assunto. Passados dois anos dessa história, e levando em consideração a repercussão da votação do projeto de lei que equipara a feticídio após 22 semanas de gestação ao homicídio, ele resolveu se manifestar. Mas, antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. E sim, tivemos que substituir alguns termos para que o YouTube não censurasse este vídeo. Voltando ao caso mencionado, tínhamos dois menores de idade envolvidos, ela com 11 e ele com 13. Daquela relação, foi concebido um bebê. Para a lei penal Tupiniquim, ambos são inimputáveis, ou seja, não podem ser condenados. Tanto a menina quanto o rapaz que a teria violado eram menores de idade. Portanto, não estariam sujeitos à aplicação da lei penal, tendo em vista a incapacidade absoluta de entender o caráter ilícito do ato praticado. Logo, não há pena a ser aplicada. Também não há autorização legal imediata para a realização de feticídio em nenhuma fase da gestação, mesmo se fosse antes de 22 semanas. Não há discernimento para entender a prática como fato típico. E se a lei brasileira considerasse imputável toda e qualquer pessoa, uma pessoa, independentemente da idade, será que o rapaz teria cometido crime de violência sexual? Analisando tecnicamente o artigo 217-A do Código Penal Tupiniquim, independentemente de haver consentimento por parte da menina, o rapaz ainda seria considerado culpado. Essa é uma reflexão puramente sobre o ponto de vista jus-positivista brasileiro e hipóteses derivadas. No aspecto moral, entra o contexto social familiar, em que nenhum de nós tem qualquer elemento para julgar o que acontece na esfera privada ou criar teorias para tentar explicar todos os problemas e mazelas deste mundo. Não é atrás de notebooks e celulares baseados em meias verdades que teremos condições de tecer julgamentos que não passam de meras especulações e sinalizações de virtude. Prefiro julgar meus atos e melhorar o que posso. O resto deixo para cada qual fazer sua parte. Só que, mais uma vez, vejo uma turba se aproveitando de uma desgraça ocorrida em uma família para emplacar a agenda abortista, contida no item 3.7 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eufemisticamente chamado de Planejamento Familiar e Integração da Saúde Reprodutiva. Abre aspas. 3.7. Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Fecha aspas. Sobre o planejamento familiar, pesquise sobre a instituição Planned Parenthood, fundada por Margaret Sanger, sobre como tudo começou e as vertentes ideológicas da fundadora. Como diria o iluministro Barroso, vá à internet e procura. Ou seja, se você se baseou em meias-verdades ou manchetes de uma mídia totalmente compromissada com essa agenda, por questões financeiras, você, mais uma vez, foi utilizado como um alto-falante para propagar e emplacar essa prática eugenista e homicida que é o feticídio, travestida de política de saúde pública. A mídia tradicional, por ter perdido seu espaço para as mídias sociais e, lógico, perdido bastante dinheiro dos patrocinadores por conta da capilaridade que as redes sociais proporcionam, tem se entregado aos frequentadores de Davos, os metacapitalistas bilionários que controlam comportamentos das massas por meio de agendas e plataformas governamentais alinhadas ao progressismo científico. Essa mídia também auxilia os políticos igualmente bancados por estes grandes filantropos da desgraça humana no avanço voraz de uma política eugênica e despopulacional, tal como é a agenda ambientalista. No caso desta, quanto maiores as restrições de uso dos recursos naturais, mais caros ficam os produtos e serviços, mais escassos se tornam em contraponto a uma demanda crescente. Tudo isso aliado a uma política de expansão monetária, em que o dinheiro dos menos abastados vale cada vez menos e o acesso a itens básicos de sobrevivência fica cada vez mais difícil e restritivo. Agora, um outro motivo me faz voltar à discussão sobre o caso da menina que foi forçada pelo aparato estatal a realizar o feticídio de um feto viável, expressão que objetiva a desensibilização do ser humano. O que ocorreu, na verdade, foi o assassinato de um bebê. E este motivo é o projeto de lei 1904 do deputado federal Sostenes Cavalcante do PL, que trata de medidas penais mais rígidas para desestimular o feticídio após 22 semanas de gestação, quando o fruto da concepção seria considerado um feto viável. Temos que deixar claro que o feticídio já é crime no Brasil, previsto nos artigos 124 a 128 do Código Penal. Um dos pontos centrais do PL 1904 é a majoração da pena, equiparando o feticídio ao homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, com 6 a 20 anos de reclusão. Isso para os casos em que a própria pessoa provoca o feticídio ou consente que outrem o faça, assim como o terceiro que o faz sem o consentimento da gestante. O PL 1904 foi submetido em caráter de urgência para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. A votação ocorreu de forma simbólica, em 23 segundos, já que a grande maioria dos deputados estava a favor do projeto e não haveria necessidade para maiores digressões. Essa foi uma forma que os legisladores encontraram para refrear o entendimento exarado pelo ministro inominável do STF, aquele que tem conduzido a instalação com mãos de ferro. Caso o projeto de lei fosse aplicado ao caso da menina, segundo o direito positivo brasileiro, os menores até poderiam se safar de qualquer sanção penal. Isso porque não haveria discernimento do caráter ilícito das condutas, tanto da violação sexual quanto do feticídio. Porém, todas as pessoas que teriam incorrido na provocação do feticídio, agentes, estatais, médicos e parentes, seriam culpadas. A ala mais radical da esquerda ficou empolvorosa com a votação. A deputada federal do PSOL, Fernanda Melchiona, disse no Twitter que houve a aprovação do projeto, abre aspas, de forma atropelada e sem sequer o anúncio de qual projeto estava sendo votado, fecha aspas. Revoltados, os militantes bradaram em suas redes sociais denunciando a postura da casa legislativa e reforçando que as penas aplicáveis a quem comete o feticídio são superiores às aplicáveis aos violadores sexuais, que, por sinal, já foram defendidos por uma certa deputada federal dessa galera aí. Mas o que é isso? O ponto central aqui nem é a equiparação dos crimes em si, e sim a tentativa de avançar a pauta eugenista e de controle populacional que contamina o pensamento mais progressista e intelectualizado das pessoas ditas civilizadas. É lamentável, como rogam para si, o direito de pautar a vida de um ser totalmente inocente, muitas vezes fruto de uma noite irresponsável ou até mesmo de uma violação. O desprezo pela vida humana que essas pessoas carregam se traduz na agressividade quando são derrotados. Tudo o que eles pautam permeia promiscuidade, assassinato, agressão, almejando a chancela estatal, cujo alicerce é a tal ciência. Ciência tomada como um verdadeiro dogma, em que seus adeptos não admitem a sua confrontação por hipóteses que se mostram muito mais prováveis e próximas à realidade. Há de quem ousar discordar dessa ciência. Uma ciência com autoridade divina, com superpoderes para obliterar, tanto do discurso quanto da existência, pessoas que discordem de seus posicionamentos. O mais engraçado é que são estes os mesmos que dizem que a religião é o ópio do povo, mas estão chapados do seu próprio ópio. Há ciência com muitas aspas. São estes que pregam a tal democracia e que até hoje não entenderam que esse tipo de projeto representa os anseios da maioria esmagadora da população brasileira. Os que pregam o amor não conseguem enxergar que vivem numa pequena bolha totalmente afastada do mínimo senso de realidade. A torpeza de seus pensamentos não permite visualizar um feixe de luz capaz de tirar-lhes do buraco da escuridão. Se minimamente eles entendessem do princípio da não-agressão, o PNA, certamente abandonariam sumariamente essa ideia eugenista e homicida. Agora, o caminho do PL 1904 deve ser a submissão ao Senado Federal, onde poderá passar por alterações e emenda. Caso aprovado na Casa Revisora, o projeto será encaminhado para a sanção presidencial. Aí o molusco fica com uma bomba relógio nas mãos. Se o molusco promulgar o projeto, irá contrariar a sua base mais fiel e seu governo ficará ainda mais fragilizado. Por outro lado, se ele vetar o projeto, tomará mais uma decisão contrária aos anseios da grande maioria do povo brasileiro, tradicionalista e religioso, e perderá ainda mais capital político. O veto presidencial poderá ser derrubado pela Câmara dos Deputados. A internet nos proporciona um ambiente para a livre discussão das ideias. E mesmo as ideias deploráveis têm espaço para serem ditas. E isso não significa que venham a prevalecer, pois ideias contrárias também serão apresentadas por grupos divergentes, mantendo o debate no campo das ideias. Infelizmente, a turma ligada ao pensamento progressista não gosta de ser confrontada e luta para silenciar o debate por meio da repressão estatal, tal como tem sido tentado com a tal PL das fake news. Se não fosse a manifestação das pessoas comuns na internet, reprovando qualquer manifestação favorável ao feticídio, talvez o PL 1904 e tantos outros nocivos à liberdade e à vida humana poderiam ter passado, aumentando ainda mais a violência estatal sobre o indivíduo. Aguardemos e vejamos as cenas dos próximos capítulos e torçamos para que o único lado certo nessa história ganhe. A liberdade e a vida. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre TED, Baby Oda e Quinta Essência. Faça o único L que importa, o L da liberdade. Até o próximo vídeo!